Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só que é da boca pra fora Fala que me ama Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Muito obrigado Muito obrigado Um, dois, três Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuro então já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do meu lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida Como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Oh, you broke my heart I told you I was weak for love But then you went around And did what you wanted to do And now I'm crying Crying Oh, it seemed like everything was going fine I found the love that I thought was gonna last Then I accidentally saw a few things in your cell I even LOL'd Man, I should've known Why? Why you doing what you do? You, you might as well to sell the honest truth See, uh, I'm not really down with this This ain't a Texan shit No, I got no biz But it is what it is I don't really have much to say I was over it the second that I told you I got two, two, two Letters for you One of them's S And the other one's you Cause what you gotta do Is go get yourself a clue Only two, two, two Letters to choose One of them's S And the other one's you S-M-H I'll press the sin on you Could've been this, could've been that We done been there, we done been back You ain't with it, could've said that Why you trippin', let me hear that I ain't try to argue on mommy I do it all for you You know you're mine right now Baby, let me show you Oh, I know what's been going on Don't even try to act like Mr. Sober-notch-alant What makes you think I'll stick around I'm not as stupid as you sound And you sound really dumb right now From A to Z I got a lot of nasty things Glowing up in my head But none of them are worth my time You're not even worth this rhyme And I don't, I don't give a flying I don't really have much to say I was over it the second that I saw it I got two, two, two Letters for you One of them's S And the other one's you Cause what you gotta do Is go get yourself a clue Only two, two, two Letters for you One of them's S One of them's S And the other one's you M-M-H I'm practicing on you Ooh, ooh, two Letters for you Letters for you What you tripping on Girl, you know you're wrong Don't let these girls Drive you crazy Girl, I don't really have É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom de vir com você Alegria, alegria 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 Alegria Alegria, alegria É a grande mão Ved todo mundo assim cantando junto É maravilhoso Comecei, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria